Olá, tudo bem com vocês? A gente vai falar um pouquinho sobre o SUMAX nasal. SUMAX, não, no formato de spray nasal. SUMA triptina, SUMA triptano, tá? O SUMA triptano ou SUMA triptana é uma medicação utilizada para função analgésica, normalmente empregada em crises de enxaqueca, aonde o paciente vai empregar, vai utilizar essa medicação como abortivo da dor. É uma medicação que vai controlar a dor do paciente, vai diminuir esse quadro clínico, e eu especifiquei aqui, né, a utilização do SUMAX em spray nasal, porque ele é uma medicação extremamente eficiente, rápida, tem uma ação que começa a fazer efeito dentro de alguns minutos, né, 3, 4 minutinhos depois da aplicação dele, mas tem algumas recomendações que eu vou trazer para vocês aqui de como utilizar de forma adequada, já que é uma medicação um pouquinho diferente. Normalmente a gente utiliza, né, descongestionantes, medicamentos que são usados normalmente para mucosa nasal, e nesse caso é a utilização de uma medicação analgésica para crises de enxaqueca por essa via inalatória, ok? Aqui a caixinha dele, ele vem 1mg, né, por 0,1ml, e nesse caso, né, tem um aplicador nasal e tem duas doses, tá? É uma medicação que tem um custo relativamente mais alto, mas tem uma eficácia muito grande com relação ao efeito analgésico. Primeiro passo é entender como usar o SUMAX em intranasal. Usologia, tá? Uma recomendação básica, tá? Ele vai ser aplicado em uma das narinas, é claro, né, logo após o início da crise, apesar dele poder ser utilizado em qualquer momento da crise, né, os triptanos podem ser empregados em qualquer momento da crise, e tem diferentes derivados do ergo, que tem que ser empregado normalmente no início da crise. Mas logo após o início da crise, começou a apresentar os sintomas, começou a apresentar a dor, o spray nasal, ele pode ser empregado. Se o paciente piorar, ou se o paciente persistir na dor, a gente precisa lembrar o seguinte, tá? Quando o paciente faz a aplicação e a dor não melhora de forma alguma com o spray nasal, tá? Não tem nenhuma melhora, nenhuma melhora mínima dessa dor, não é interessante que ele faça o uso novamente desse spray nasal. Muito importante ele procurar o atendimento médico para fazer uma avaliação clínica e para ver qual é a causa realmente desse quadro. Mas se ele tiver a dor e você fizer, ele fizer a aplicação, e ele tiver uma melhora, ou ele voltar, né, ele melhorou, mas depois ele voltou a sofrer com a dor novamente, ele pode aplicar uma segunda dose, duas horas após a primeira dose, ok? A recomendação básica é essa, duas horas após a primeira dose, então não administrar logo em seguida. Mas tem que ter mostrado algum efeito, algum benefício em termos de alívio na redução da dor desse paciente, ok? E a dose, com relação à utilização da medicação, ela não deve ser aplicada mais de quatro vezes ao dia, então é 10 miligramas cada aplicação, então o paciente vai ter 10 miligramas numa administração, tá? E a dose máxima é de 40 miligramas dentro das 24 horas. Normalmente, com duas doses, o paciente já tem uma melhora clínica relativamente boa. Claro que se ele começar a utilizar frequentemente, isso pode trazer muitos efeitos colaterais, com que essas drogas são vasoconstritoras, são agonistas de receptor de serotonina, então esses efeitos colaterais são perigosos. Algumas recomendações específicas, então fique atento aqui a essas orientações. Primeiro, o paciente tem que estar sentado, tá? Para aplicar a medicação, ele tem que assuar o nariz antes da aplicação, então assuar o nariz antes da aplicação para facilitar a entrada da medicação, para que ela consiga atingir a mucosa e sofra uma absorção adequada. A cabeça tem que estar ereta, tá? Tampa de um lado, tá? Tampa de um ladinho aqui com o dedo, respira normalmente pela boca e daí ele vai fazer a aplicação do medicamento. Então, segurar o aplicador de forma correta, o aplicador vai estar com outra volta, você vai estar com o dedo tampando aqui um lado do nariz, o aplicador ele vai estar aqui do ladinho, né? Você pode encaixar os dois dedos nesse aplicador, no tubo nasal e ele vai fazer a introdução desse aplicador de mais ou menos um centímetro na narina e pressionar o botãozinho, pressionar o aplicador para que o jato saia e atinja essa mucosa e faça o processo de absorção. O paciente continua com a cabeça ereta, tá? Ele fecha a boca, ok? E pressiona o botãozinho para que libere o spray. Então, o paciente vai estar aqui, olha, tampa o nariz, fechou a boca, espirra o sprayzinho no nariz. E a última orientação, tá? Retirar o tubo claro da narina, manter a cabeça ereta por alguns segundos, não baixar a cabeça, não modificar a sua posição, inspirar pelo nariz e expirar pela boca. Então, ele vai puxar e solta pela boca. Porque se ele soltar pelo nariz, ele pode jogar essa medicação um pouquinho fora. Então, ele vai inspirar pelo nariz e soltar pela boca, tá? Não é para inspirar profundamente, né? Que nem eu fiz aqui. Tem que inspirar levemente. Então, respirando, solta pela boca para ter esse processo de absorção. soma algumas orientações quando você vai fazer o uso de uma medicação em spray nasal, em especial esse, que precisa atingir a mucosa para ser absorvido, para chegar até o seu local de ação, fazendo a sua vasoconstrição. Essas são orientações do SUMAX em spray nasal. E acompanha a gente aí, se inscreve no canal, que tem muita informação legal toda semana também. Valeu, até mais!